O Brasil tem uma das piores notas em educação do mundo. Esse é o maior de todos os nossos atrasos. Eu fui uma criança que não entrou na escola na hora certa. Só aprendi a ler aos 16 anos. E fiz um esforço tremendo para recuperar o tempo perdido. Senti na pele o que significa um país que não investe na formação das pessoas e dos professores. Mais tarde fiz a faculdade de história e me tornei professora. E percebi como é difícil ensinar dentro de um sistema que não funciona. No nosso governo, nós vamos mudar definitivamente esse quadro. No Brasil que queremos, vamos criar a educação em tempo integral. As crianças vão ter mais tempo de aprendizagem. Elas vão ter acesso a computadores, laboratórios de ciência e arte, bibliotecas e uma boa alimentação. Elas precisam voltar a gostar de ler e de aprender. Um país só muda sua história com a educação. Não existe outro caminho. Vamos juntos melhorar a nota do Brasil e tem que ser agora. Eu sou o marineiro. Eu sei o que eu quero, eu voto o marido, eu sou o marineiro. Faça sua doação para a campanha de Marina. Doe a partir de 5 reais. Bastam dois cliques. Entre no site www.minhamarina.org.br Marina Doe a partir de 5 reais. 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 Tchau, tchau.